Olá gente querido, Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu venho aqui, deixo uma palavra de reflexão para você que está olhando para o mundo, para o tempo, como eu estou olhando aqui da área da minha residência, aqui no centro de São Paulo, e de repente você até já pensou em tirar a própria vida, por causa das aflições que te apertam, você não tem mente mais para administrar a situação que você está vivendo. Mas eu quero dizer algo muito importante para você, a última palavra vem do Senhor Jesus, a última palavra é de Deus, e Deus nesta tarde, Ele está dizendo para você que ainda há sonho para sonhar. Se você pensar o quanto eu já sofri, o preço que eu já paguei, quantas lágrimas eu derramei nesse São Paulo, quanta fome eu passei por aqui, parecia que todo mundo tinha sorte na vida, parece que Deus amava todo mundo, menos a minha pessoa. Chorei muito, fui muito perseguido no emprego, por onde eu passava, até porque era evangélico, era cristão, por causa da cor também, tudo isso eu passei, muito bullying, passei tristezas mil, perseguição sem motivo, tudo o que eu fazia, não era o bastante. Mas o Senhor Jesus lá do céu, olhou para mim e teve misericórdia de mim. E eu estou aqui para dizer para você, que Deus é o Senhor, os homens podem esquecer de você, mas Deus não se esquece de você. Bendiz homem e alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Papai do céu não esqueceu de ti, não pense que ao arrancar, tirar a sua vida, não pense que a prática do suicídio vai te levar para o descanso, ao contrário, vai te levar para o tormento eterno, para o inferno. Nem que você se arrependa antes de morrer, mas você está tirando a própria vida. E Deus não quer, e jamais permite que você administre isso na sua vida. A Ele pertence o começo e o fim da nossa vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então o conselho que eu dou para você, neste momento, é que você tenha fé, tenha paciência, que Deus é o Senhor que vai olhar para você e vai mudar a tua sorte. E nesta tarde, Ele, mais uma vez, está falando para você que o fim dessa tristeza, desse tormento, desse ciclone vai acabar. E o fim pode ser agora, mas não tome decisões precipitadas. Por mais que tudo acabou, por mais que você perdeu tudo, mas não perca a tua fé em Deus. Este é meu conselho nesta tarde, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida. Estou postando um vídeo que logo mais, com certeza, vai falar profundamente ao teu coração de um casal que eu vi hoje lá na rua Boa Vista, aqui no centro de São Paulo. Você precisa de assistir esse vídeo. Acredito que logo mais, assim que eu terminar esta palavra, vai rolar esse vídeo aí. Você precisa ver o que é fé e vontade de vencer. Deus te abençoe. Tenha ainda um feliz 2019. O ano pode estar acabando, menos os nossos sonhos. Para você algo que me chamou a minha atenção aqui. Enquanto você acha que a vida é difícil, fique aí depressivo, reclamando de tudo. Aqui no centro de São Paulo. Vamos olhar. Você quer alguma força aí? Está o metrô? Está o metrô? Vai ajudar ainda. Deixa eu... Posso firmar um... Quer te parabenizar. O senhor sentado numa cadeira, empurrando a sua esposa. O senhor permita que eu possa divulgar essa tua força, tua coragem. Posso. Sentado numa cadeira de roda, ajudando a esposazinha aqui, né dona? E eu vou ajudá-los. Eu vou ajudá-los porque não tem quem os ajude. Mas você vê os dois aqui, firme, forte, trabalhando. E enquanto muitas pessoas ficam depressivas, chateadas com a vida, aqui ó, o amor verdadeiro é isso. Deixa eu ajudar aqui no cantinho. O pessoal estava filmando aqui, seu Sérgio ali na frente, a esposa dele aqui, eu estou empurrando aqui a cadeirinha deles. E para vocês verem, ele estava sozinho, ninguém ajudava. Opa! Ninguém ajudava seu Sérgio e seu Sérgio junto com a esposa. Aqui ó. Para você que anda depressivo, seu Sérgio, firme e forte, né seu Sérgio? Lutando na vida, né? E estava empurrando aqui a esposa, os dois sentados nessa cadeira. Então nem tudo está perdido. Você que anda querendo tirar a própria vida, o casal aqui, isso que é verdadeiro amor. Quanto tempo faz o senhor casado, seu Sérgio? Dez anos. Dez anos casado. Com a dona, qual é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, minha mãe também já quis. Olha, bonito, dona Maria, olha de novo. Ah, foi isso aqui que seu Sérgio ficou encantado, esses olhos lindos, né? Dez anos, dois em uma cadeira, mas firme e forte, trabalhando. Que Deus abençoe o casal lindo aí, ó. Para você que anda com depressão, seu Sérgio estava, ele, atrás, empurrando a cadeira da dona Maria. E eu vim aqui ajudá-los. Que sirva de exemplo para vocês aí que vivem querendo tirar a própria vida. Muito bem, gente. Eu estava passando na rua Boa Vista e vi esse casal aqui, me emocionei bastante. Porque o senhor Sérgio, com a esposa dele na cadeira, ele não tinha um voluntário para ajudar. Isso eu achei muito bonito. O casal, dez anos casado, é o senhor Sérgio? Dez anos, ele mostra a mão, hein, senhor Sérgio? Com tantas situações e felizes. Dez anos de casado, dona Maria já nasceu assim. O que eu quero dizer com isso? Por que você quer tirar a sua própria vida, depressivo, com toda a saúde, com dinheiro, com família. Enquanto eles dois aqui, ó, lutando atrás de documentos. Pra casa, né? Pra casa. E firme, forte e feliz. E o que eu mais admiro é o amor entre os dois. O amor que existe entre esses dois. Casados há dez anos e um ajudando o outro. Que sirva de lição pra você que está aí triste, depressivo e achando que a vida acabou pra você. Mas não acabou. Siga o exemplo do senhor Sérgio. Você é feliz, senhor Sérgio? Tranquilo. Vai lucrar até o final, né, senhor Sérgio? Depois nós vamos pra igreja ainda adorar a Deus. Bate-se abraço, gente. Muito bem, pessoal. Eu confesso que eu estou bem emocionado pela situação, pelo que eu vi agora há pouco, daquele casal sozinho na rua Boa Vista, aqui no centro de São Paulo. O esposo na cadeira de roda, empurrando a esposa também na cadeira. Os dois cadeirantes e ele batendo o pezinho no chão, criando tração pra empurrar a esposa até a estação do metrô São Bento. E eu acabei de deixá-los ali no metrô e agora eu estou até muito emocionado. Vocês desculpem. Estou muito emocionado pelo que eu vi. E eu quero deixar isso como reflexão pra você, que acha que a sua vida tá ruim, você que está com depressão, você que tem os pés e as mãos e a vida toda pra viver, a saúde. Eu queria que você pensasse nesse casal. E serve como exemplo também pra vocês que são casados, que acham que não tá bom o casamento, por isso ou aquilo. Serviu até pra mim também. Eu estou também nesse mesmo mundo, né? Dos divórcios, dessas situações. Mas achei tão lindo o amor dos dois. Ali, os dois cadeirantes. E ele a conheceu, já cadeirante que ela nasceu, se criou daquele jeito. E eu aconselho vocês, amem. Esqueciva pra mim também, nós devemos amar uns aos outros, como nunca, como nunca aconteceu. O amor em primeiro lugar. Independente da situação, vamos colocar o amor em primeiro lugar. Deus abençoe o amor. Assim como palavras de expressão, porque a emoção é muito grande. Deus abençoe.